Tudo certo? Cestilhas, tempo, 5 minutos. Olha que coisa boa. As duas tem mais de 30, que eu tenho certeza. Então, fiz muito na mocidade. Fiz muito na mocidade. Não se empolguem as outras que estão aqui, o pessoal que acompanha, não se empolguem, tá? Vamos fazer silêncio e respeitar, tá bom? Fiz muito na mocidade. 5 minutos pra Tonhinha Brito e Luciana Sarai. O que eu fiz na mocidade foi ir pra festa sozinha. Dançar com um cavaleiro colado a noite todinha. Que o suor dele colava na roupa dele e na minha. Quando do trabalho eu vinha, era sentindo vontade De tomar um banho farto, me alimentar de verdade Foi isso e muito mais que eu fiz na mocidade Aprendi na mocidade, crescer com educação Respeito é bom e eu gosto Faz parte da tradição Fazia tudo pra nunca entrar numa confusão Nas fogueiras de São João Comi muito milho assado Assisti muita mangaba A tradição do meu estado Escrevi muito bilhete pra mandar pro namorado Livre mais de um namorado De uma chueira Ouvindo a boi de papai Que pra mim foi de primeiro Eu fiz muita brincadeira com o meu irmão mais moço De esconde, pega, pega, era o maior alvoroço Sabia, mavé, mavé, e de cair dentro do poço Brinquei de cair no poço de ciranda e cirandinha Minha boneca de pano era a boneca que eu tinha Mamãe chamava sapeca porque eu era danadinha Eu vivia na cozinha varrendo e lavando prato Cuidando dos meus irmãos, mesmo que achando chato Pisando milho pra pinto, capote, peru e pato Eu fui criada no mato, ouvindo a boi do vaqueiro Acordava bem cedinho, do gado eu sentia o cheiro E minha mãe me acordando pra eu varrer o terreiro Ouvindo, vindo, puleiro, o galo cantarolando Os raios do sol surgindo e eu ia me apumando Para sair, para o trabalho, é isto que estou cantando Muito bem, Toninha Brito e Lucinha Saraiva Tenho por ser nordestina motivos para me orgulhar Tenho por ser nordestina motivos para me orgulhar Toninha Brito e Lucinha Saraiva, no FEMI Eu fui criada na roça com cuscuz, leite e feijão Pisando arroz no pilão, pé descalços e mão grossa Morando em uma palhoça, porém sem nada faltar Contemplando o luar e brincando em festa junina Tenho por ser nordestina motivos para me orgulhar No sertão tenho saúde Tenho um prazer tamanho açude Pra tomar banho onde eu vou tirar o grude Na beirada do açude Tenho uma pedra de lavar Põe a roupa pra secar Numa cerca de faxina Tenho por ser nordestina motivos para me orgulhar Muito desde de pequena Com meu pai na companhia E assisti cantoria Lelão, reisado e novena No sertão quando serena Se pensa logo em plantar Porque é belo olhar O sertão quando neblina Tenho por ser nordestina Motivos para me orgulhar Me orgulho da cultura Fazer arte e ganhar fã Ter pra comer de manhã Com a idade e com rapadura Usar faça na cintura Que pai me ensinou usar Pra o cabra não me atentar Com medo da tramotina Tenho por ser nordestina Motivos para me orgulhar Meu sertão é campeão Na pega de boiarisco E do rio São Francisco Se fazendo irrigação Se fazendo irrigação Regando a plantação Pra o Brasil se alimentar De festival pra cantar Como este aqui em Campina Tenho por ser nordestina Motivos para me orgulhar Contivos para me orgulhar Motivos para me orgulhar E do rio São Francisco Me orgulhar Muito bem Lucinha Saraiva E do rio São Francisco E do rio São Francisco E do rio São Francisco Fui nova Fui nova e hoje estou velha Na caminhada da vida Fortalecida no palco Consciente Decidida Feliz igual a criança Nos braços da mãe querida Lucinha Saraiva Vamos para o motre da Cacil Sinto o vento trazendo a brisa fria Como quem quer me dizer um recado Da notícia do meu ex-namorado Ou da casa em que eu morei um dia Se eu pudesse pra ele eu falaria Que o meu corpo está só pela metade Pra lembrar eu sinto ansiedade Recordando de bom o que foi feito Quando abro a janela do meu peito Sinto reto com o cheiro de saudade O meu peito tornou-se um armazém Pra guardar as lembranças do passado Meu decreto é mantê-lo ele fechado E a saudade me diz que não mantém Os ferrolhos e as dobradiça tem A ferrugem comendo a metade Taramela quebrou e até a grade Já está apresentando defeito Quando eu abro a janela do meu peito Sinto o vento com cheiro de saudade Acho triste dizer que estou agora Feito o passo perdido após do voo Vou pra mesa me sento dá enjoo Olho o quarto olhando o olho chora Minha cara metade foi embora O meu eu está só pela metade Vou jantar mas não janto com vontade Vou pra cama pra dormir Não acho jeito Quando abro a janela do meu peito Sinto o vento com o cheiro de saudade Esse vento que vem da minha entranha Deixa rastro no íntimo do meu eu Afirmando que algo se perdeu E eu contesto dizendo que ele ganha A ramagem do meu peito assanha Com a força de uma tempestade No formato saudoso me evade Me deixando aérea desse jeito Quando eu abro a janela do meu peito Sinto o vento com cheiro de saudade Com saudade de alguém meu coração Tá batendo e pedindo pra parar Passo o dia beber de baimbar Vez enquanto levando o empurrão Quando o turma é bolando no colchão Sinto o mago e até a ansiedade O vivente da minha qualidade Se pedir pra morrer é por direito Quando abro a viola do meu peito Sinto o vento com cheiro de saudade É difícil esquecer de quem partiu Sem deixar nem sequer o endereço Essa dor sufocante eu conheço E é por isso que meu mundo caiu O meu peito fechou-se e se abriu Com a força da mesma intensidade E eu em busca da minha felicidade Eu não posso abrir mão do meu direito Quando eu abro a janela do meu peito Sinto o vento com cheiro de saudade Numa noite já quase madrugada Seu carinho gostoso eu aceitei De ficar com você eu nem pensei Nessa noite por ti fui desejada Cada hora que passa estou lembrada Se eu disser que esqueci não é verdade Você veio com toda intimidade Seu amor para mim foi tão perfeito Quando abro a janela do meu peito Sinto o vento com cheiro de saudade O meu peito é um apartamento Que fechou-se a falta de um dono O coitado triste no ambadono Amargando a dor do sofrimento E com ordem de tanto isolamento Ele não faz o que tem mais vontade Que um barco no mar da imensidade A naufrágio está sempre sujeito Quando eu abro a janela do meu peito Sinto o vento com cheiro de saudade Muito bem! Tirei a máscara no último momento ali